Olá bonecas, o vídeo de hoje com mais um momento poético feito com Jerônimo Sanz e o texto de hoje chama-se Única. Quando a multidão era apenas uma coisa solitária ali atrás, uma cortina desgastada que não te impedia mais de sair, quando o disfarce era só um vestido que nunca sai de moda, um eclipse que ninguém reparou enquanto você brilhava, quando a escuridão revelava muito mais do que podia esconder, quando nos encontramos enquanto tateávamos o mundo. Bom dia.